ansiosamente, vai chegar logo essa hora e vamos nessa, ótima noite, agora galera escuta isso aqui eu acabei de postar no perfil da dupla um vídeo relatando alguns momentos além dos shows que a gente tem vivido aqui nos Estados Unidos, vou postar no próximo store, você clica aqui no vídeo vai lá no perfil da dupla, se você não segue, você já segue também e assiste, olha que coisa mais massa ai meu povo, acabamos de chegar aqui em Boston, já estamos a caminho do hotel, vou dar uma descansadinha e fazer o show de logo mais esperamos, nós acabamos de chegar aqui no hotel, olha que lindeza que está aqui me esperando, dá um abraço gostoso tá, trenzinho lindo, essa é a Luana, né Luana, fala, oi gente, oi gente, tudo, te amo, não foi Lu, eu também te amo, viu, obrigado vem, vem cá me esperar, pra me ver, não foi Lu, obrigado pelo carinho, viu meu amor, dá mais um beijo um beijo, ela virou pra mim e falou